A cunheta chorando Segura aqui que eu vou passar Vai de conta que eu sou o primeiro Vai de conta que eu sou o primeiro Vamos matar Eu tô indo Vai de conta que eu sou o primeiro E aí E viva na ponta do som brasileiro Não é só o surdo, não é só o padeiro E uma família tocando, não é só o padeiro Você cantando, tocando e batendo na gente Batando por tudo, tá um inferno Não conhece a dor de um estrangeiro Batuqueiro, ei, batuqueiro Batuqueiro, batuqueiro Cantando samba pode batendo, batuqueiro E eu tanto quero, ei, batuqueiro Cantando samba pode batendo, batuqueiro Pannaggio al cancro E eu tanto quero, ei, batuqueiro E eu tanto quero, ei, batuqueiro Vinha a vostra palco Eu tanto quero, ei, batuqueiro Eu tanto quero, ei, batuqueiro O que é isso? Vem, amor, linda! Ela não me vê? Não, porque eu tô com a câmera assim, fala! Linda, meu amor, você é tudo, é do samba no pé, um pagodinho! Ô, Paulista! Samba no pé! Tá dançando, né? Olha ela! Uma amiga de cansa! Tá gostando? Eu te trouxe um pouquinho de brasil na sua casa! Adorei! Tá linda demais! Tá bem! Eu nasci uma gafieira, ainda tô segurando o respiro! Nossa! Essa gêmea não mata a gente! Cansei também, mas foi bem! Eu te ouço um pouco, porque tem a música alta aqui! Ah, tá! O samba pra gente! Tá suando! Tá suando! Tá suando! Tá suando! Que viva o carnaval! Que viva o carnaval! Ah, te se me despedir! Deixa o sambista mais novo! O meu pedido de novo! Ah, te se me despedir! Deixa o sambista mais novo! Oh, meu pedido de novo! Vai, Patrícia! Não deixa o sambar morrer! Não deixa o sambar acabar! Oh, o meu pedido de samba! Deixa o sambar para a gente salvar! Não deixa o sambar morrer! Não deixa o sambar acabar! Oh, o meu pedido de samba! Pode acabar, pode deixar o sambar! E esse amor foi me envenena Mas todo amor sempre vai na pena E falece de prazer nunca cresceu Eu sou pai, eu quero mais amor E esse amor foi me envenena Mas todo amor sempre vai na pena A gente desliga que vai dançar